Aqui ó, aqui é o tutorial pra atualizar o console, olha, configurações, sistema, atualizações e download, vai aparecer ali, aqui ó, atualizar console, aí clica, aperta o A, que no Playstation é o X. Vai começar a atualizar agora, vai mostrar o tamanho da atualização, vende aí, 386, atualizar, agora é só esperar.